Olá, meu nome é Helena Bocaiuva, eu sou especialista em drones e eu vim aqui convidar você a conhecer o meu curso Drones, aprenda a pilotar e abra o seu negócio. Neste curso, você vai aprender mais sobre o mercado de drones e suas aplicações, como legalizar a sua aeronave perante os órgãos competentes, os softwares e as manobras básicas de voo. Desta forma, você poderá se tornar um piloto de drones. Gostou da ideia? Ficou curioso? Então acesse o link aqui embaixo e já caia direto na minha sala de aula na Udemy. Vamos lá?